Isto que aconteceu foi muito simples meu amigo O que aconteceu é que eu chegue aqui Eu sou um louco confrontado com certas e determinadas situações Eu digo, então mas como é que é? E os gajos, ai e tal? E eu, ai e tal não, ai e tal não Eu venho lá de baixo dizendo que não sei que Chegue cá sim, mas afinal parece que não E quem que ficamos? O gajo, ah não sei que mais e o cabelo E o mau Quer ver que a gente tem que se chatear? Isto não pode ser, eu sou um gajo que está aqui a trabalhar Eu quero trabalhar, eu quero trabalhar E dizem, como eu te ouvi Dizem, ah não sei que Isto que é isto? O que é isto? Isto não se faz, eu sou um gajo que sou De um bem com toda a gente, se sou Só bem, por mim está tudo bem E fazem isto, e há gajo que ele apreia Fazem 30 formulinhas E depois passa tudo em colo Que a coisa que eu não percebo É que eu assim não me deixo de vir aqui Tchau Tchau Tchau